Pois é, gente, agora aqui, ó, a Célia Muniz, esposa do Iozinho, vai cantar uma música e nós vamos acompanhá-la, né, Iozinho? Com certeza. É, tamo tudo em reunião, ela vai oferecer pra Terezinha. É, a Terezinha também vai cantar uma pra ela mesma. Eu não sei cantar, não. Aqui, quem não atira, faz o cartucho. Olá! 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 Olha! Legenda Adriana Zanotto